Falando devagar, enquanto ela põe o pato Dá vontade de rima, setanejo é legal Tem um som diferente Mas pode crer, eu não canto porque eu sou crente Ô louco, peraí que eu vou Marcar o André e Felipe Vou marcar o André e Felipe André e Felipe tá de fora Gente, acabei de tomar banho Finalmente consegui parar pra conversar com vocês Aqui trabalhando, menina E o que eu ia falar pra vocês É que eu tive uma ideia Nesse período de quarentena Eu não tô saindo, né Eu não tô fazendo administração fora Nem fiz curso Nem nada que eu pudesse Estar mais próxima de vocês Como algumas outras pessoas estão fazendo Então eu pensei seriamente em voltar pro YouTube Mas eu não quero voltar pro YouTube Eu voltei e deu, eu quero contar com você Se você disser pra mim assim Isa pode contar comigo Eu vou lá, vou me inscrever no seu canal E eu vou te acompanhar E vou divulgar pros meus amigos Aí eu volto pro YouTube E é isso Outro dia eu posso chamar alguns convidados Alguns amigos Também posso fazer algumas coisas diferentes Como curiosidades Uma coisa que eu gosto muito de assistir no YouTube São esses canais de curiosidade Tipo 10 pessoas que superaram isso Esse tipo de conteúdo Um conteúdo mais dinâmico Que é legal da gente saber Porque eu particularmente gosto muito E fazer outros conteúdos também Tipo a maquiagem dele Vlog Contar algumas coisas Alguns testemunhos Testemunhos de vocês Eu posso jogar no meu canal Vocês gravam um vídeo De repente eu jogo um vídeo lá no meu canal Eu reagindo Algumas coisas também Sei lá Tô com vontade Tô com vontade O que vocês acham? Eu não sei o que aconteceu Com o microfone do meu celular Que tá assim Mas Espero que tenha dado pra entender Vocês não vão acreditar No que eu vou fazer agora 11h20 da noite Eu vou gravar Tutorial de maquiagem Pela primeira vez Eu nunca fiz tutorial de maquiagem É uma coisa que vocês me perdem Há muito tempo E eu vou fazer daquele meu jeito O meu jeito Que é o meu jeito Entendeu? Uma espinha no nariz aqui Que só misericórdia Haja base pra cobrir Vamos lá Já gravei Já tô tirando E essa semana Tem vídeo novo no canal Então já se inscreva Tá bom? Porque eu fiz isso Por você Oi gente Eu sou a Jadora Pompeu E você não vai acreditar E sim Eu me rendi Pra não amolar muito vocês Já aprendi o meu cabelo aqui Eu não sou blogueira Não sou nada disso Tem gente que se maquia Muito maior do que eu Vamos lá Aí pronto Passando todo o rosto assim Aí eu vou diretamente pra base A minha base tá uma sujeira só Mas eu uso essa daqui Foi tão legal e tão divertido Passear com o cachorro Nunca foi Eu acho que tem sido a época mais feliz da vida dos dogs Acho que eles nunca saíram tanto pra passear na vida Saiu um vídeo novo no meu canal do YouTube Daqui a pouco eu vou fazer mais uma postagem sobre o meu álcool aqui no feed Então fica ligado Aciona a notificação em todas as minhas redes sociais Porque eu tô postando direto em todas elas No TikTok Aqui no Instagram No YouTube Então fica por dentro Por favor Cara, se você não quer fazer cocô Se ela fizer cocô dentro de casa Se tu fizer cocô dentro de casa Tu sabe o que vai acontecer Vai acontecer nada E eu vou ter que limpar Tô aqui pensando sobre qual vai ser meu próximo vídeo do canal Tem alguma sugestão? Deixa aqui, por favor Bom dia Pra quem já acordou Editando vídeo pro canal Quem diria, hein? Oi gente, eu sou a senhora Cumpel E eu tô aqui Hoje pra fazer um vídeo diferente Pra fazer uns 50 partes sobre mim Porque nós estamos ememorando Igual de neném Tô morta Meu Deus Eu não lembrava o quão trabalhoso era editar Vídeo Demorei muito pra editar esse vídeo Vocês não tem noção Porque fazia muito tempo que eu não editava Na real eu gravei ontem Aí eu fui editar de madrugada Daí eu não aguentei Porque começou a travar o programa Aí hoje eu tive que editar novamente E nossa Nossa menina Uma treta atrás da outra Então Seja bonzinha Assiste o vídeo lá Deixa um comentário É só arrastar o dedo pra cima Eu já tô pensando o que eu vou gravar hoje de tarde Não posso parar Se eu parar Eu sei que eu paro por muito tempo Então eu vou continuar E vou me dedicar Quiser mandar sugestão de vídeo Tamo aí Maquiei Sou outra pessoa Por quê? Porque eu vou gravar E vou gravar pro TikTok agora Uau! Porque eu sou uma TikTok Tchau! Tchau! Tchau!